O Playstation 4 desde 2013 já nos entregou milhares de títulos e alguns foram muito mais platinados que outros. Com vocês, a lista dos 10 jogos mais platinados de Playstation 4. Será que você platinou alguns deles? Salve, platinadores! Antes de começar, a nossa menção honrosa a esses 3 títulos que quase entraram na lista. E o primeiro jogo da nossa lista em ordem crescente de número de platinas é The Order 1886, com mais de 124 mil platinadores, o que representa 6,4% dos jogadores do jogo. The Order 1886 é um jogo exclusivo de ação e aventura que conta a história da Ordem, um grupo de cavaleiros fundado há séculos pelo próprio Rei Arthur para combater criaturas hostis. A ideia do jogo é legal, mas a crítica não gostou muito dele. Por quê? Porque ele tem excessivos bugs e quick time events. Sabe o que é um quick time event? Que toda hora você tem que apertar um botãozinho rapidinho? O jogo tem ótimos gráficos, mas aí nesta parte ele deixou a desejar. Próximo jogo da nossa lista é somente um dos 3 jogos da Telltale que estão nessa lista. Quem conhece esses jogos sabe muito bem que um jogo desses basta a gente terminar o que normalmente é bem fácil para conseguir a platina. E por isso que tem tantos jogos da Telltale por aí que a gente gosta de platinar. O nono jogo mais platinado do Playstation 4 é o Game of Thrones. Para quem não conhece, os jogos da Telltale são assim. É uma história que é contada e você vai jogando, você faz pequenas alterações, escolhe diálogos e com isso vai mudando o jogo. As falas vão mudando conforme as suas escolhas. Vai ter finais diferentes também dependendo de como você jogou o jogo. O Game of Thrones foi platinado por 125 mil jogadores, representando um total de 19,1% de quem jogou. Repara que essa taxa de platina é altíssima. Por quê? Porque é só você jogar o jogo, terminar ele e você ganha a platina. Então, mesmo as pessoas que não são platinadores terminaram o jogo e aí conseguiram a platina. Então, na posição número 8, mais um jogo da Telltale, é o Tales from the Borderlands. E é aquela coisa, gente, novamente uma história contada em forma de jogo. É só você terminar o jogo que você tem a platina. Esse jogo conta aí uma história do jogo Borderlands que, por acaso, eu nunca joguei. Mas eu joguei esse jogo e eu gostei bastante do jogo. Borderlands, eu sei que é um jogo que faz muito sucesso. Não subestime esse jogo, tá? Eu achei ele bem divertido. Ele foi dado grátis há um tempo, por isso que eu platinei ele. Foi platinado por quase 128 mil pessoas. Isso dá 23,6% dos jogadores. É mais alto do que o jogo anterior. Muita gente platinou isso daqui. E o terceiro e último jogo da Telltale nessa lista é Batman The Telltale Series. E é no mesmo esquema. Basta você terminar o jogo e ter uma platina garantida. Dessa vez, a gente vai ter um apelo maior por ser um personagem consagrado como o Batman. Esse jogo alcançou a marca de 145 mil platinas, o que representa 24,2% de quem jogou. Com isso, nós concluímos que a extinta Telltale é uma ótima oportunidade para nós que queremos platinar tudo o que aparece. Se é da Telltale, é uma platina fácil garantida. E ainda pode ser legal jogar. Em sexto lugar na nossa lista, um ótimo jogo que eu amo demais, que é o Bloodborne. Bom, para quem conhece, o Bloodborne é o exclusivo da Sony, da From Software, do mesmo estilo do Dark Souls, que é amado por muitos e odiado por muitos outros também. Não é porque vocês sabem, é um jogo extremamente difícil, mas a platina é muito recompensadora, porque você pega assim, nossa, platinei Bloodborne. É tipo platinar Dark Souls também, né? E eu também platinei. 153 mil pessoas platinaram Bloodborne. Isso é muito expressivo. 6,3% de quem jogou. Eu acho que isso é realmente bastante, tendo em vista a dificuldade do jogo. E aí, você platinou? Eu platinei. Em seguida, em quinto lugar, temos God of War, edição de 2018. O exclusivo AAA da Sony. Esse God of War é um jogo excelente. Tem uma ótima história, jogabilidade, gráficos muito bons. Tem muita coisa para explorar, muita coisa para pegar. Se você ainda não platinou esse jogo, corre que ainda dá tempo de você entrar na lista dos mais de 161 mil caras aí, ou minas, que platinaram esse jogo. São 4,8% dos jogadores. Gente, é um jogaço imperdível. Todo mundo que platina tem que ter o God of War de 2018, né? Óbvio. E aí, estamos chegando no final da lista. O número 4 é o jogo Rocket League. Para quem não conhece, é um jogo muito esquisito. De futebol de carros, digamos assim. O jogo é muito popular e bastante jogado até hoje. Ainda mais agora que ficou grátis para a gente no Playstation, né? 173 mil pessoas platinaram esse jogo. E isso dá mais ou menos 20% dos jogadores. Mas não que seja um lance igual o da Telltale, tá? Então, isso nos leva a crer que um dia de tanto jogar, pode ser que você esbarre no troféu de platina sem querer, na verdade? E agora, o nosso top 3. A gente tem esse jogo aqui que foi lançado junto com o Playstation 4, que é o Infamous Second Son. É um jogo bem legal, onde você descobre que possui poderes. E aí, você pode escolher como que você vai usar, porque tem toda uma rebelião acontecendo. Então, você decide se vai usar ele para o bem ou para o mal. E esse jogo alcançou uma marca expressiva de 201 mil platinas. Esse fato pode ser explicado pela idade do jogo, né? É um jogo de lançamento do console. Ele, mas não deixa de ser muito bom. O jogo é legal. A platina é bem tranquila. Não é muito demorada e cerca de 5,7% de quem jogou conquistou a platina. Até porque a galera lá no começo não tinha como comprar tanto jogo, né? Ah, vamos jogar isso aqui, até não dá mais. E agora, o penúltimo jogo da nossa lista. É o Horizon Zero Dawn, que foi dado grátis para a gente bem recentemente, né? Eu nem preciso dizer que é um jogo fantástico e aclamado pela crítica. Nós já estamos esperando a sequência para ter mais uma platina de peso. Bom, para falar a verdade, eu não joguei esse jogo aqui não, tá? O Horizon Zero Dawn ultrapassou a marca de 203 mil platinas. Que vergonha! 5,3% platinou e eu não platinei ainda, mas é um dia, quem sabe, né? E, finalmente, galera, o jogo mais platinado de toda a história do PlayStation 4, o Marvel's Spider-Man. Galera, quem jogou esse jogo sabe que isso aqui superou todas as expectativas, pelo menos as minhas. Eu não achava que o jogo seria o que ele é. Ao mesmo tempo, é um jogo fácil, se você quiser que ele seja fácil. É divertido, bem humorado. A platina é um caminho bem suave. O jogo não é muito curto e nem muito longo. Tem tudo no mapa para você ver onde é que você tem que pegar as coisas. Ou, para você platinar, você não precisa de guia. Basta você pegar as inscrições do troféu, ler lá e ir atrás. É bem tranquilo. O jogo fez tanto sucesso que alcançou uma marca absurda de mais de 228 mil platinas. 8,5% dos jogadores é um valor muito alto. Porque não é um jogo que você pega só para platinar. Mostra que até mesmo os jogadores casuais platinaram o game. E aí, galera, o que você achou dessa lista? Platinou quantos desses aí? Deixe sua resposta nos comentários. Deixe o seu like também. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Bora para platinar mais alguma coisa.